Vamos aproveitar então, falar dos descontos e promoções do Delta Supermercados. Vamos lá, tá recheadinho aqui, olha, ofertas da primavera, imperdíveis. Vamos começar falando do detergente em pó Homo, multi-ação, tem 2,9kg, tá saindo R$ 17,90 cada. Nessa embalagem, no quilo, sai por R$ 6,39 cada, tá certo? Agora, fralda, rugby, tripla ação, jumbinho, olha que bom esse preço, R$ 15,98, R$ 15,98 cada, em toda a rede Delta até domingo. Também, olha, tem uma super oferta do detergente líquido, é, Limpol, o pacote com 6, olha lá na mão do Neto. É, esse aí é o neutro, 500ml, com 10% de desconto, R$ 6,48 cada, R$ 6,48 cada, tá bom, né? Nessa promoção, a unidade vai sair por R$ 1,08, olha que baratinho, tá? Então, o pacote sai R$ 6,48 o pacote. Cada unidade sai por? Cada unidade vai sair por R$ 1,08. Barato, doutor. Muito barato. Agora, a maionese, hum, que delícia uma maionese, né? No final de semana, essa aí é da Arisco, pet com 500g, tá saindo R$ 1,99. Olha, com o pãozinho, combinou, hein? Delícia. Também, olha, café Melita, o tradicional, a vácuo, tá? A embalagem, 500g, tá saindo R$ 9,95 cada, R$ 9,95 cada, até domingo no Delta. Você sabia que o café Melita é um dos mais vendidos em Piracicaba? A marca Melita é o que mais vende em Piracicaba. Lô, dona de casa, café Melita no Delta por R$ 9,95. Tá barato, otô. Também, olha, refrigerante Coca-Cola, um litro e meio, vai sair R$ 3,84, R$ 3,84 cada, R$ 3,84 até domingo no Delta, tá certo? E claro, você sabe, né, que quem é cliente DeltaCAD tem ainda mais descontos. Ó, o Neto é, tá lá. Eu sou, eu sou, tá aí, ó. Barbosa Neto. Faça o seu cartão também, vai ter o Delta Supermercado. Delta Supermercados. Olha os endereços das quatro lojas aqui em Piracicaba. Loja 1, Avenida Lourenço Filho, 43, no Secap. A loja 2, Rua Cororano Ferraz do Amaral, 133, na Vila Monteiro. Tem também a loja 3, Avenida Monsenhor Martinho Salgô, 471, Vila Areião. E a loja 4, a maior loja do Delta, Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1184, Jardim Caxambu. Aproveite os descontos, Delta Supermercado é o supermercado verdadeiramente Piracicabano. E ó, já pensou se ganhar um carro zero quilômetro? Um carro, uma Mercedes zero quilômetro? Faça suas compras no Delta Supermercados. No aniversário da rede de supermercados Delta, a estrela é você. Todo mês você pode ganhar mil reais em compras em cada loja. E ainda ganhar uma Mercedes a 200 zero quilômetro. Veja agora, em cinco passos, como participar. Antes de ganhar seus cupons, basta se cadastrar rapidinho no site da promoção e confirmar seu e-mail. Ah, e se você for cadastrado em promoções anteriores do Delta, você já está participando. Verifique seu cadastro no site da promoção. Pronto! A partir de agora, a cada 50 reais em compras no Delta, você ganha um cupom da sorte, que sai ali no caixa, na hora. E seus cupons já ficam automaticamente guardados na urna, para o dia do sorteio. Você pode acompanhar a quantidade de cupons que você já tem no site da promoção. Quer aumentar suas chances? Doando litros de leite para as entidades assistenciais da nossa cidade, você ainda dobra a quantidade de cupons da sua compra. Serão sete ganhadores por mês, um em cada loja da rede Delta, que irão faturar, na hora, um Super Vale Compras no valor de mil reais. E ainda vão receber o cartão Chave da Sorte, que irá classificar esses 35 ganhadores para o grande sorteio final. Os 35 sortudos vão concorrer a uma Mercedes zerinha e vários outros produtos lindíssimos para casa. Participe agora! Já pensou? Você vai no Delta para economizar e ainda volta para casa com esse carrão? Para mais informações, consulte nosso site aniversario.deltasuper.com.br Delta Supermercados. Cada dia melhor! Cada dia melhor! Delta Supermercados! É o supermercado da família brasileira! Delta Supermercados! Qualidade e variedade só o Delta tem o melhor preço da cidade. O Delta tem também economia de verdade. Comprado o Delta, quem faz bem? Com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados cada dia melhor! Cada dia melhor! Delta Supermercados! Delta Supermercados!